oi amigas oi amigos tudo bem então tudo junto misturado aqui comigo vamos dar início a um passeio em clara passeio na alemanha na feirinha de natal na alemanha em constância vamos com a gente acompanhar esse passeio bem legal então vamos lá feirinha de natal vamos começar pelo calçadão de constância e depois vamos para o lago o lago onde tem a maior parte das barracas muita coisa gostosa muita coisa linda por lá vamos acompanhar com a gente esse momento bem legal o vinho quente o aroma é fantástico o o o o o o o o Seja bem. Seja bem. nas velas Agora vamos caminhar até o lago Onde tem muitas barraquinhas Muitas delícias E vamos acompanhar toda essa feirinha de Natal E vocês vão comigo passear Conhecer cada detalhe desse lugarzinho bem legal Eu acho que é esse Ananás Esse é banana O melhor da festa é degustar, né Clarinha? Está delícia? Super Olha Então essa feira é bem grande, são várias barracas, tudo ali é barraco e nós vamos passear em uma por uma. Claro que eu não resisto a essas delícias italianas. E aqui tem um salão que é com tartufo, que eu não resisti e claro que vai para casa comigo, essa delícia. Muita coisa boa, não é Clarinha? E essa boca de chocolate? Uou, uou, uou. Olha que domina lá. Muita coisa boa. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então assim foi nosso passeio por aqui. Agora está na hora de voltar para casa, né, Clara? E se você gostou desse vídeo, dá um like. Se inscreva no nosso canal. Tudo junto misturado. Aqui comigo. E com a Clara também. Minha filha. Então, para vocês o nosso... Tchau. Tchau.